Está no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desde já desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua parentela. E dizer a você que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, a sua presença, é sempre a sua participação. Hoje no Antenados na Geral nós vamos dedicar sobre perguntas e respostas. Esse programa é dedicado às perguntas que você nos envia. Pelo WhatsApp, pelo telefone, através de um vídeo também, queremos esclarecer. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Meu amigo, pastor Brás Cláudio. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado, pastor Pablo. É sempre um prazer estarmos juntos aqui. Nessa família maravilhosa que é a Boas Novas. E você que está em casa, certamente aí prestigiando sempre esse programa que tem sido muito edificante. Aproveito para ligar para alguns amigos aí. Eu tenho certeza que hoje perguntas e respostas vai ser bênção aí para ajudar a esclarecer. Acreditamos que com a ajuda de Deus nós vamos crescer em graça. E ele também, que é pastor da Catedral das Assembleias de Deus de Madureira. É formado em Teologia pelo Instituto Ibe. Pastor Chagas Freires, seja bem-vindo, antenados. Pai do Senhor Pablo, sou grato a Deus pela sua vida. Para mim é mais um privilégio de Deus estar aqui junto com você. Também conhecendo o pastor Cláudio. Tive o prazer de conhecer esse homem de Deus nessa manhã. Eu me sinto honrado. Tenho certeza que o programa hoje vai ser uma bênção. Maravilha, então. Vamos lá para a primeira pergunta que chegou aqui nas minhas mãos. Diz assim, pastores, como devo, como deve um cristão lidar com os sentimentos de culpa em relação ao pecado cometido, quer tenha sido antes ou depois da salvação? A gente sabe que a culpa é até uma estratégia do diabo, né? Porque a religião e o diabo, eles usam a culpa para poder abater, deprimir, acabar com a vida do ser humano. É claro que existe aquela culpa saudável, que é quando você gera arrependimento. Você peca, você sente aquela tristeza, aquela culpa pelo pecado que gera arrependimento. Mas quando a culpa é destrutiva, aí essa aí é a culpa diabólica. É a culpa que oprime, é a culpa que abate e não que levanta. Pastor Braz. Então, a pessoa tem que acreditar que o sangue de Jesus é o suficiente para nos purificar de toda a injustiça. Se você não consegue se auto-perdoar pela graça, acreditando que realmente o sangue de Jesus é suficiente para isso, você pode ficar até doente espiritualmente, tá? E você não vai ter condição de pregar, porque vai estar sempre se culpando, não vai aceitar fazer nada na igreja. Ainda que você tenha abandonado o pecado, é claro que isso é para aquele que confessa e deixa, né? Porque se a pessoa permanece no pecado, quer dizer, ela está se culpando, mas ela continua agindo numa vida de pecado, é diferente. Mas se você abandonou o pecado, você cometeu um erro grave, nós vemos na Bíblia, Davi, ele cometeu um erro gravíssimo, né? Ele vai ali facilitar a morte de um escudeiro, um amigo, tá? E ele vai cometer adultério, né? Quer dizer, é algo gravíssimo. Mas eu entendo que Davi, ele acreditou na graça de Deus, tá? Ele acreditou no perdão de Deus e ele teve condição de seguir em frente. Moisés chegou a assassinar um homem, enterrou ele na areia e eu acredito que Moisés, durante muitos anos, ele viveu esse processo, né? Você vê que quando Deus o chama para esse chamado tão especial, Deus escolhe outro, envia qualquer outro, ele foge, né? Mas o fato é que mesmo Moisés tendo cometido um grave erro, tá? É claro que, vamos trazer para o dia de hoje, você deve pagar o seu erro, né? Cometeu diante da justiça, se isso foi condenado e de repente cumpriu uma prisão. Mas acreditar que Deus, ele te perdoa, que se ele quiser te usar, tá? Você pode crer, tá? Que assim como ele perdoou Moisés, assim como ele perdoou Davi, ele perdoa você. E você pode ter um grande ministério, ser usado por Deus, independente do que você fez no passado. Interessante, pastor Chagas, que essa é a mesma solução que o pastor Brás está falando, né? É a questão de acreditar, é a fé, né? Até a Bíblia fala sobre isso, se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Então, isso é uma questão de fé, porque às vezes a pessoa sofre e não cresce, não desenvolve, não é nem porque Deus não perdoa. É porque ela não se perdoa, a culpa está latente dentro da consciência do coração da pessoa, que ela não consegue triunfar, né? Sobre as tentações, sobre os embates da vida por causa de uma culpa que ela abraçou. E Deus mesmo, na verdade, já até perdoou. Tem isso, né? É verdade, mano. Eu acho que a nossa consciência é um instrumento de Deus. Um instrumento que Deus usa para abençoar a nossa vida. A consciência de um pregador, a consciência de um cantor evangélico, quando realmente ele é salvo, quando realmente Deus salvou aquela pessoa e aquela pessoa tem um compromisso com Deus, ele, no seu subconsciente, ele fica ali, entendeu? Tentando acertar. E, pastor Pablo, então esse instrumento de Deus, que é a nossa consciência, ele acusa o homem. E o homem, ele para de pecar. Vamos dizer assim, o pregador sobe em cima do púlpito. Ele começa a pregar, então a sua consciência começa a acusá-lo. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele não pode permanecer com aquele erro, aquele pecado. E, realmente, quando ele é salvo, ele vai deixar aquela prática. Ele vai deixar aquele pecado. E vai confessar o seu pecado. Por mais que seja doloroso para ele, por mais que ele vá pagar um preço alto. Ele vai pensar 500 vezes. Poxa, eu tenho um ministério. E, quando eu confessar meu pecado, eu vou passar um ano, dois anos, afastado daquilo que eu amo fazer, que é pregar o Evangelho. Meu Deus do céu. E o que é que as pessoas vão falar de mim? O que é que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Como é que eu vou fazer isso? Mas aquele instrumento de Deus, que é a consciência, vai falar mais alto. Vai falar dentro do coração dele. E vai dizer, e a tua salvação? Se você não deixar o teu pecado, se você não confessar, você pode descer a sepultura, você pode parar dentro de um caixão e não ter mais jeito. Você descer a sepultura sem ser salvo. Mas, pastor Pablo, o salvo, realmente aquela pessoa que é salva, que tem um compromisso com Deus, ele não vai pensar o que as pessoas vão achar. Ele vai confessar o pecado, ele vai deixar de praticar aquele pecado. Vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. E vai realmente voltar a ser o que ele era, um homem de Deus. E eu acredito, pastor Claudio, que depois que um servo de Deus faz isso, sei lá, um pregador, um cantor, seja qual for, um membro, eu creio que ele vai voltar mais renovado. Eu costumo estudar muito sobre a águia, irmão. A águia, ela vai lá no penhasco, quando ela está fraca. Se esconde lá dentro daquelas locas das pedras e arranca as suas asas, as suas penas, me perdoe, as suas penas, e fica ali por um período de tempo. E depois as suas asas começam a renovar. E depois que as suas asas começam a renovar, não vou dizer nascer, porque é uma nova asa, né? Uma nova pena. Então, aquilo ali, irmão, aquilo ali vai renovar a águia. E ela vai dar um voo mais alto do que o voo que ela dava. Então, eu acho que, realmente, quando tem o perdão, quando tem Jesus Cristo na vida, aquele pregador, aquele cantor, ele vai voltar mais forte, ele vai ser mais benção nas mãos de Deus. E aquele pecado ali não vai atingir o coração dele, não. Não vai acusar ele para ele voltar para o mundo e fazer que nem os porcos, né, irmão? Voltar para a lama de novo, não. Ele vai ser o que ele era. Ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus e vai ser mais usado por Deus ainda. A gente confessa e deixa o seu pecado, recebe o perdão. Se o filho pródigo não acreditasse na misericórdia e no perdão de Deus, ele não tinha voltado para a casa do pai. Tem gente até que comete suicídio. Porque não acredita. Não aguenta lidar com a culpa, não acredita no perdão, no amor de Deus. Aquela acusação dia e noite. O que você fez foi muito grave. E a gente sabe que, de certa forma, embora há consciência, como o pastor disse, o diabo, um dos seus títulos é acusador. Ele, no livro de Jó, mostra claramente, ele está sempre nos acusando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Boa. Mais uma aqui. Mais uma pergunta do nosso telespectador. Diz assim, é possível se envolver num trabalho secular que inclua eventos como show, baile e outros sem se comprometer espiritualmente? Olha aí a dúvida do nosso irmão ou da nossa irmã. Será que dá, pastor Braz? A pessoa está desempregada, está prestando dinheiro, é pai de família. Aparece uma oportunidade de trabalhar num show secular ou num baile funk ou qualquer outro tipo de baile. Será que ela, se ela for trabalhar para trazer o pão, ela vai comprometer a vida dela com Deus? Eu acredito que isso aí depende da pessoa, da estrutura espiritual que cada um tem. Eu tenho amigos que trabalham com som, tem grande quantidade, som profissional mesmo para eventos. Ele atende evento gospel e ele atende evento de prefeitura, enfim, festas de pessoas não cristãs. De cada um. É, e ele lida muito bem com isso. O fato dele estar ali operando uma mesa de som, iluminação, são equipamentos. Imagina também um médico, ele pode ser evangélico, ele atende não evangélico e atende evangélico. Ou um cristão que trabalha na Ambev, que vende cerveja. Às vezes a pessoa não... Tudo bem. De repente, aquilo ali não é o ideal. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Então, assim, de repente, eu acredito que um evangélico, se ele trabalha numa fábrica, sei lá, de cigarro, de bebida alcoólica, pode ter certeza que aquilo não é o ideal para ele. Ele, de repente, vai estar buscando algo melhor. Mas, de repente, naquele momento, pensa bem, o cidadão está lá empregado. Aí ali, vamos imaginar, a esposa dele grávida, tem um plano de saúde, uma empresa estruturada, de repente. E ele fala, pastor, eu aceitei Jesus, eu tenho que pedir demissão agora? Porque eu trabalho, sei lá, numa fábrica de cigarro. E vamos pensar também um pouco, né? Daniel trabalhava no Império Babilônico, né? Se fosse assim... É, ele tinha que... Como é que ia fazer? E eu entendo que mesmo você estando num local... Pra ser luz. É, lá tem pessoas. Lá tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Então, de repente, aquilo ali não é para sempre. É um período que você está ali. E se um membro da minha igreja me perguntasse, eu ia falar, irmão, você não tem que pedir para sair de uma empresa por causa disso. Eu acho que a questão... E tem gente que trabalha em empresas e que promove, e que tem muito mais estrutura para lidar com isso, e ser luz lá, do que outros. Tem gente que adultera trabalhando no espaço da igreja. Quantos casos a gente tem? Tem pessoas trabalhando dentro de uma estrutura eclesiástica ali, fazendo parte ali, uma secretária, enfim, um funcionário da igreja. E que se a pessoa não tiver o coração muito firme em Deus, caia em adultério. É, porque não está no lado de fora, está no lado de dentro, né? É. Então, a resposta é bem subjetiva. Vai depender de cada um. De repente, o cara está em um caso de show, não está preparado para isso? Aí começa a bater o pezinho, hein? Daqui a pouco eu começo, aí se envolve, ele larga tudo. Então, vai de cada um, vai de cada um a resposta. Pastor Pablo, Jesus Cristo, ele falou que o justo jamais mendigará o pão. Então, todo caso é um caso, né? E eu posso até levantar uma polêmica, no que eu vou falar aqui, né? Mas o pastor Chagas, eu, particular, eu não concordo, certo? Eu não concordo. Eu acho que Deus, que nem a gente prega tanto, né? Que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o meu Deus, ele tem o melhor dessa terra para mim, certo? E se eu acreditar que Deus vai mudar a minha vida, se eu acreditar que Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, ele vai fazer, irmão. Eu vou ser o que eu quero ser. Eu vou ser aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, eu sou profeta, certo? A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, irmão, eu vivo uma nova vida. Então, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu tenho o dono de tudo. O dono da morte, o dono do inferno, o dono do céu, o dono da terra. Então, eu estou com ele. Então, ele tem, ele pode mudar a minha vida. Então, eu tenho essa visão. Eu tinha um obreiro que ele se queixava muito. Entendeu, pastor Cláudio? Ele se queixava muito, porque ele trabalhava dentro de um lugar que era de prostituição. Um lugar que era de prostituição. Fica aqui perto, na redondeza. E aquele jovem, ele queria que eu desse uma palavra para ele. Então, todos os cultos, ele chegava para mim. Pô, pastor Chávez, é difícil. Eu chego lá, tem aquelas mulheres peladas, aquele... Pô, irmão, só o sangue, é muita bebida. Aí também... Então, eu falo assim, irmão, sabe o que você faz? Você sai do seu emprego. Pastor, mas eu ganho bem, pastor. Estou lá, o senhor não tem noção, eu ajudo a minha mãe, ajudo o meu pai. Eu ajudo, poxa, a minha família toda, até amigos que eu ajudo. Eu disse, irmão, eu já te dei o conselho. O meu conselho pastoral, sai de lá. Pastor, o que eu vou fazer? Eu disse, irmão, o que você vai fazer, eu não sei. Mas a Bíblia diz que o justo jamais mendigará o pão. Seja justo. Sirva teu Deus. Entendeu? Renuncie tudo que esse mundo oferece. Mesmo que seja um emprego que te dê muito dinheiro. Mas renuncie que Deus tem coisas melhores pra você. Boa. Então, você que está nos assistindo, a gente vai pra um breve break. Mais interessante foi a resposta. Vê que é bem subjetiva. Pastor Chávez já, pela fé, não ia abrir mão do emprego. Pastor Braz já acha que depende de cada um. Claro que foi uma situação mais radical, né? É, tudo bem que aqui foi uma situação bem radical. Prostíbulo, acho que até... Bem, irmão, aí não tem como. Não tem pra ninguém, né? Pastor Paulo, mas não tem pecadinho nem pecadão. É, é, é. Tudo é pecado. Então, é verdade. Mas, assim, essa subjetividade é bem interessante, né? Então, você, de repente, está com essa dúvida. Sinta-se esclarecido aí pelos pastores desse primeiro bloco. Mas não saia, porque o antenado já vai voltar já, já. Que me encheu de paz, trazendo-me a salvação. Pensei em vezes que a vida não é mais pouca da felicidade. Antenados na geral está de volta. E eu quero, desde já, incentivar você a sempre participar conosco. Passa durante o programa, debaixo da sua telinha, o nosso telefone. Onde você pode enviar perguntas, pode enviar temas, gravar vídeos no WhatsApp. Inclusive, nós temos uma página no Facebook, antenados na geral. E temos também um canal no YouTube. Onde você pode compartilhar, reassistir os programas. E eu quero que você participe sempre. Acesse nosso site, www.boasnovas.tv Compartilhe e assiste, baixando no seu Android, no seu iPhone. Aonde você for, você pode estar conosco também. Vamos lá, pastores. Mais uma pergunta aqui para nós. Chegou aqui dizendo o seguinte. Diferença. Ele quer saber a diferença entre alma e espírito. É forte, né? Essa é boa. É forte porque é difícil responder. Porque a gente sabe que a Bíblia defende tanto a tricotomia quanto a dicotomia. Corpo-espírito, corpo-almo-espírito. A gente encontra versículos bíblicos ali que afirmam. Mas como é que a gente pode diferenciar? Será que a alma é, de fato, a faculdade das emoções, do sentimento, das percepções? E o espírito é o campo seguro onde Deus age através do homem, para o homem? Alma e espírito. Qual é a diferença? Como é que a gente pode discernir isso? Eu acabo sendo tricotomista. Eu vejo que o espírito é o ruar, né? Deus soprou no homem. Essa parte, essa estrutura espiritual, né? Que quando Deus sopra no homem, quer dizer, é o espírito. Lá em Eclesiastes chega a dizer que quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus que o deu. Então, o espírito realmente seria essa parte espiritual. Deus comunica com o espírito, né? E a alma, eu vejo como... Uma faculdade do espírito. É, das emoções. Das emoções. Das emoções. Normalmente, os gregos viam dessa forma. Então, quer dizer, eu vejo essa diferença. Vejo a alma realmente como essa estrutura mental, essa parte psíquica, né? Vem da palavra... A passagem de sentir. Inclusive, vem da palavra psique. Então, eu vejo como essa parte. E o corpo, tá? É onde realmente o espírito habita, tá? E você tem que cuidar também. É muito interessante que quando você não cuida do corpo, né? Algum problema hormonal, né? Uma falta... Tinha uma irmã da igreja que teve um problema que ela teve falta de potássio, né? E isso fez com que ela agisse durante um período, parecia que ela estava louca, né? Ela falava coisa com coisa, enfim. Então, eu penso o seguinte. Deus quer que você cuide do seu corpo, né? Faz igual o pastor Pablo aí que... Surfa. Pega uma onda, né? Porque realmente, se você não cuidar do seu corpo, né? Pode alterar aí tanto parte de colesterol, glicose. E daqui a pouco você tá com um raciocínio, né? Tem um autor que vai dizer que um corpo débil debilita o espírito. Tá? Então, tem que ter equilíbrio nisso aí, realmente. Porque tem um que quer cuidar só do corpo. O outro quer cuidar só da psique. Só quer cuidar de estudar, estudar, estudar. Leitura, leitura. A gente chega vendo a Bíblia também que a letra mata, né? E o espírito vive e fica. Então, assim, cuide da sua parte espiritual orando. Lendo a Bíblia. Ouvindo ministrações. Assistindo antenadas. Ouvindo a palavra de Deus. Meditando nas coisas de Deus. Mas, realmente, eu vejo assim. Tem que haver esse equilíbrio. Deus, ele não fica partindo você. Deus, ele vê você como um ser. Às vezes, a gente começa a fazer essa divisão. E um começa a cuidar mais de uma parte e de outra. Mas Deus tá te vendo como um todo. Se você tá enfermo, Deus tá vendo, né? Você, o indivíduo, né? O ser humano que tá enfermo. Seja fisicamente ou espiritualmente. Maravilha, acho que tá esclarecido, né, Chaga? Vou até passar pra você pra outra pergunta. Mas é isso mesmo. Tu quer responder também? Vamos lá. Dá um beijinho na flor, como diz a Assembleia, né? Beijinho. Interessante essa pergunta aí. Muito interessante, pastor. Eu costumo dizer que o espírito, ele é vida. E costumo dizer que a alma é meia-vida. Essa é nova, hein? Essa é nova, né? Não é heresia, não, tá? Não é heresia, não. Não, porque o espírito, irmão, ele não sente dor. O espírito, ele não sente emoções. Então, o espírito é totalmente diferente da alma. Então, as nossas emoções, a dor que a gente sente, isso tudo é através da alma. Por quê? A alma, se a gente for olhar biblicamente, não é vida. A alma não tem vida. Por quê? Vamos dizer assim, um cachorro, um animal, qualquer animal que você pense aí na sua mente, ele tem alma, mas ele não tem espírito. Entendeu? Espírito é para o ser humano, ser humano. Ser humano, ele tem espírito. Então, o nosso espírito, é como o pastor Cláudio falou, o espírito, ele volta. Deus soprou aquele espírito, aquele fôlego de vida para nós. Entendeu? E nós, ó, abriu o braço, respira, através do espírito. O espírito se afastou, o corpo ficou duro, volta para o pó. Entendeu? Desculpa aí, pastor Pablo. Aí voltou, voltou para o céu. E a alma? A alma não tem vida. A alma, entendeu? Morreu, acabou. É igual um animal. O animal morreu porque ele tem alma, ele não tem espírito. Ele morreu, acabou o animal. Então, a alma acabou. Entendi. É uma diferença grande. É importante a gente destacar isso. Se você quer ter uma alma saudável, se dedique espiritualmente. Busque a Deus. Busque a palavra. Ore. Faça, pratique o bem, que é a sua alma, que é a faculdade das emoções, vai viver de maneira saudável. Tem até orar, né, pastor Pablo? Em espírito e orar com a mente. Paulo dá esse conselho. Ele fala que quando você ora só em línguas, o teu espírito é edificado. Mas a tua mente fica em frutífera. Aí ele fala, o que farei, então? Eu vou orar em espírito e vou orar também com as minhas faculdades. Muito boa. Mais uma aqui. Como é o caso da salvação para os doentes mentais? E as promessas de Deus podem não se cumprir? Como é que um doente mental... Como é que funciona a salvação para um doente mental? Eu sei que parece delicado. Mas o nosso Deus, ele é soberano, né? Ele é onisciente, onipresente. Ele transcende a limitação do homem. Ele consegue falar com o homem da forma mais diferente possível. Então, eu acredito que Deus salva aquele que é, né? Eu vejo como o caso da criança, tá? No caso de um doente mental, a criança acaba não tendo a responsabilidade que um adulto tem diante de Deus. Uma criança de oito anos, ela pode estar fazendo algo errado, mas ela não tem essa responsabilidade que um adulto tem. Eu creio que um doente mental, ainda que ele tenha 40 anos, a maneira como Deus o vê é como Deus vê uma criança. Eu acredito assim, o Deus justo da Bíblia, ele não vai cobrar de um doente mental, tá? E a gente vê doente mental, às vezes, que tem até uma tendência a tomar alguma atitude sensual, alguma coisa. Mas você sente que não é, sabe, aquela maldade, aquele planejamento que um indivíduo normal tem. Você não vê, sabe, aquela atitude, ele agindo, tá, realmente com maldade. Então, eu vejo que Deus, ele cobra, né? Diz a Bíblia que aquele que mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, eu não vejo Deus cobrando de um doente mental, tá? Da mesma forma que cobra de uma pessoa normal. Então, cremos que Deus, na sua onisciência, no seu plano divino, multiforme e graça, ele age para salvar quem quer que seja. Ele se derrama no coração de quem quer que seja, né? Pastor Chagas, à luz da Bíblia, é lícito que um cristão siga a carreira política? E o que Jesus diz sobre isso? O que você acha de um cristão, de um pastor, que abandona o ministério para se envolver na política? Eu não acredito que o cristão, eu não creio que o cristão, ele tenha que deixar de, deixar a sua vida espiritual, falando assim, para poder seguir a sua vida política. Eu não sou contra, entendeu? E também não vejo base bíblica para, sei lá, que eu possa achar dentro da Bíblia que alguém possa, sei lá, deixar de ser cristão para ser político. Ou que o cristão não pode ser político. Eu acho que pode. Eu acho que o cristão, ele tem que ser político. Entendeu? Entre aspas, né? Eu acho que a gente tem que eleger o nosso deputado, os nossos vereadores, entendeu? Cristão, porque nós temos bastante, sei lá, bastante lei, que é necessário a gente ter um deputado lá que possa nos ajudar. É necessário que tenha um vereador que possa ajudar a nossa religião, a nossa igreja. Entendeu? E de alguma forma também cuidar da nossa família. Entendeu? Porque a nossa família é um dos maiores patrimônios que nós temos, né? Instituído por Deus. Então, eu acho que dá para conciliar as duas. É, o Aristóteles, o pensador grego, uma vez eu até falei sobre isso, na Magno Opus de Aristóteles, ele disse que o ser humano é um ser político. Não de politicagem, mas político que se relaciona entre si. Assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si. Se a gente for olhar a luz da Bíblia, você vê que Paulo, a gente pode achar um pouco de política em cima de Paulo. Cristo, o próprio Jesus, né? Entendeu? Até mesmo Moisés, o irmão citou aqui no começo do programa sobre a vida de Moisés, eu vou relatar um pouco sobre Moisés também. Moisés, o que acontece? Moisés, ele era, ele vivia no meio da política, ele foi criado lá no meio dos príncipes, dos faraóis. Então, o que acontece? Então, ele tinha um lado político, só que ele escolheu aquela política dele mais para o lado espiritual. Entendeu? Ele se tornou um governador. Entendeu? Querendo a gente ou não, Moisés, ele era... Só uma coisa. Só que eu volto a dizer o seguinte, a pessoa precisa estar preparada para isso. Daniel, ele se tornou ali um líder, um governante, ele liderava 40 províncias, podemos dizer que ele era político. Mas ele estava preparado, né? José se tornou governador, né? Ele estava preparado. Eu acho que tudo depende do preparo. Eu disse um dia desse na igreja que no passado a gente lia na Bíblia sobre homens como José, que deixavam a cadeia, né? Para ir para o trono. Só que hoje a gente está vivendo um processo inverso. Tem gente que... Pseudos evangélicos, né? Que estão deixando o trono para ir para a cadeia. Então, assim, a gente só tem que ver... Parece que está faltando estrutura, né? Essa vai depender de quem, né? Se uma pessoa tem um chamado, assim como tem pastor que é de tempo integral e tem pastor que não é de tempo integral, tá? Então, por exemplo, ele pode ser pastor e construtor, né? Ele pode ser pastor, apresentador. Mas, assim, nem todo mundo está preparado para viver duas... É, nem todo mundo está preparado. É porque a política, eu ia falar agora, é questão de vocação. Porque, às vezes, o cara é um bom pastor. Se relaciona com muita gente, ganha o coração da maioria. Mas, se ele se tornar um político, pode ser que ele perca os princípios dele, se corrompa. Por exemplo, eu tenho facilidade de lidar com o público, fazer novas amizades, mas eu não me sinto seguro em me tornar um político. Já me ofereceram. Eu também não. Paulo, vai se tornar político, você conhece tanta gente, as pessoas gostam de você. Mas, eu falei, não, isso aí vai... Eu vou me rebaixar. Eu vou me rebaixar. Cargo de pastor, chamada vocação de pastor, eu acho que é um cargo mais elevado. Porque a minha política é uma política eterna, né? Claro que a política dos homens é um instrumento de Deus. Deus usa a política. Temos que orar para ter gente séria como Daniel. Pronto para ir para a cova dos leões, mas não se comprometer. É. Ó, vamos pensar para um break. O papo está muito divertido aqui, bem bacana. E eu creio que você está gostando muito do Antenados na Geral. Perguntas e respostas. Voltaremos já, já. Antenados na Geral está de volta, sempre agradecendo muito a Deus pela sua vida. Eu fico feliz pela sua audiência, eu recebo mensagens pelo Facebook, recebo agradecimentos na rua e percebo que as pessoas têm sido muito edificadas por esse programa. Vamos lá, mais uma pergunta. Pastores, a violência doméstica dentro de um lar cristão dá o direito da parte agredida pedir divórcio? Será que uma agressão dentro de casa é motivo do divórcio? A gente sabe que o divórcio ali, na Bíblia, ela tem dois motivos. Um, a dureza do coração e também ali o adultério. Agora, quando há agressão, o que a gente pode dizer para esse irmão ou essa irmã que está com essa dúvida? Será que ela pode pedir o divórcio? Gente, casamento é uma coisa muito séria. Em Mateus capítulo 19, os próprios apóstolos ali conversando com Jesus, quando ele falou acerca de casamento, eles disseram assim, Jesus, se essa é a situação com respeito à sua mulher, o homem, com respeito à sua mulher no casamento, eles disseram, não convém casar. Os apóstolos acharam assim duro demais a responsabilidade quando você casa. Então, primeiro conselho, você que ainda não casou, olhe mesmo, observe, veja como essa pessoa trata a sua mãe, como que ele lida. Porque, às vezes, você acha que ele me ama, maltrata a mãe, bate, espanca o irmão e você acha que com você vai ser diferente. Então, assim, porque depois que você casou... Caminho sem volta. É, entenda bem, a questão da agressão é grave, eu acho até que é caso até de polícia, não é nem caso de igreja. Exatamente. Eu acho que tem as questões, agressão é uma violência, é um caso de polícia. Agora, quando a pergunta é feita dessa forma, me dá direito, a gente teria que achar na Bíblia, assim como um advogado, um juiz, ele tem que achar na lei. Tem que achar legalidade na lei. Então, como o pastor Pablo colocou aqui, na Bíblia fica claro ali, eu já vi, abandono, em 1 Coríntios, capítulo 7, fala ali do abandono, pessoas que são abandonadas, e o outro some, daqui a pouco sabe que casou de novo, se juntou de novo, está em outro lugar. E a questão do adultério, a gente vê com uma certa clareza. E, claro, o que não há dúvida é quando fica viúvo, porque o homem está ligado à mulher enquanto vive. Agora, a gente não vê como vai se resolver, como o pastor Chaga disse aqui, eu não sei. Cada casa é um caso. Agora, achar na Bíblia, não, agrediu, eu tenho direito a separação. Até porque casamento, ele está para além de um contrato no cartório, né? Casamento é uma aliança do coração, em primeiro lugar. É um amor mútuo e recíproco. Então, se não há amor mútuo nem recíproco, não há casamento. O que é isso? O que casamento é esse, se não há amor? Porque tem muita gente que está no papel, está lá assinada, contrato certinho, família, mas não há relacionamento. Então, não há casamento. O divórcio já aconteceu. Já aconteceu. Só falta só, sei lá, um caso desse aí de agressão. É triste, tá? É triste, agressão. E não deve, eu não estou dizendo que você tem que ficar com uma pessoa que te agride. Eu só fico preocupado da gente falar assim, ó, houve uma agressão, tá? Isso, é. E aí... Só uma agressão já é motivo. Alguém até pode provocar, tá? Ah, se eu estou querendo me separar, né? Vamos dizer que uma mulher fala assim, eu queria me separar, mas eu não tenho motivo. Já sei. Eu vou provocar uma agressão, né? E vou fazer de tudo. Aí, quando eu for agredida, pastor, ó, fui agredida. Aí é pecado, né? Então, você gera uma outra... Então, assim, tem que se estudar. O pastor tem que acompanhar esse caso. Enfim, se for caso de agressão mesmo, até a polícia vai ter que acompanhar. Enfim, agora, falar assim diretamente. Houve uma agressão, divórcio, é a gente... É complicado a gente julgar. O que você diria, pastor Chagas? Particularmente, eu sou contra o divórcio. Eu não sou a favor do divórcio. Eu acho que... Como eu já falei, cada caso é um caso. Então, eu acho que tem que ser bem estudado. Tem que ter, talvez, uma equipe de pastores para acompanhar o caso. Como pastor, a gente luta pela restauração sempre, né? Claro que nós temos reuniões de ministério. Justamente para julgar corretamente, de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com nossos pensamentos, às vezes, ou com nossas emoções. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a gente faz aquele julgamento certo. Tem caso que cabe o divórcio. Tem caso que cabe o divórcio. Você vai casar com uma pessoa, aquela pessoa vai te maltratar a vida inteira. O cara chega cheio de cachaça em casa, te bate. O cara não quer compromisso com Deus. Vai comitiva e mais comitiva de pastores. Prega para aquele camarada. E o camarada só quer saber de maltratar a mulher ou vice-versa também, né? Já acabou o casamento. Então, o casamento acabou, irmão. Então, eu acho que ali cabe um divórcio. Passar por uma reunião de ministério para analisar o caso. Para ver se realmente ali cabe o divórcio. E aconselhar de acordo com a palavra de Deus, né? Mas eu acho, pastor Pablo, que tem que analisar muito bem. Porque o divórcio, irmão, é... Entendeu? É que nem eu já falei. Eu sou contra o divórcio. É em último caso. Em último caso, entendeu? Não tem jeito. Tentou, sei lá, décima vez, vigésima vez e por aí vai. E não deu certo, não está dando. Irmão, não é tentar só uma vez ou duas vezes. Então, vamos fazer de tudo para não acontecer o divórcio. É uma análise boa. Entendeu? Vamos fazer de tudo para não acontecer isso. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Qual a importância? Já que esse mês é o mês da reforma protestante. Dia 31 de outubro é o mês da reforma protestante. A gente lembra a dieta de Worms, as 25 teses lá. Onde Martinho Lutero, lá em 1517, fez a reforma protestante. E hoje estamos aqui devido à reforma. Queria ouvir dos senhores qual a importância da reforma protestante para os dias de hoje. Vocês acham que a reforma trouxe benefícios para o evangelho? Ou vocês acham que esse rompimento, essa expansão, foi algo prejudicial? O que vocês acham sobre a reforma protestante? Fala, mas não vai falar. Não, foi necessário. Do jeito que estava, vendia-se lugar no céu. Assim, a reforma tinha que acontecer. Foi assim. Hoje, eu acredito até que, para o outro lado, trouxe benefícios. Porque a instituição romana até repensou muitas situações que hoje já não é mais prática deles. Então, a reforma realmente não há dúvida. Vocês acham que a gente precisa de uma nova reforma? Será? Já é outra pergunta. Então, eu ia até acrescentar. É claro que a reforma tem que ser, ela tem que acontecer, assim como precisou acontecer com os judeus. É claro que, eu estou dizendo, os judeus, teve judeus que se converteram ao cristianismo. Então, ou seja, passaram por uma reforma, eles se tornaram judeus cristãos. Com o passar do tempo, quer dizer, precisou de uma outra reforma, já a reforma protestante. Eu acredito que sempre vai ser necessário reformas. Porque, com o passar do tempo, é muito natural, tá? Aqueles que são perseguidos, daqui a pouco começam a perseguir. Aqueles que lutavam tanto contra o pecado, daqui a pouco começam a cometer os mesmos pecados. Lá em Jeremias, Deus vai dizer o seguinte, não se apoiem em palavras de mentira, dizendo, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor é este, porque se vocês cometem os mesmos erros, que, entendeu? Eu chamei vocês para uma reforma, só que vocês agora estão entrando nos mesmos erros. Por exemplo, eu fico muito preocupado, falou de divórcio. O percentual de crentes se divorciando hoje, evangélicos, os números são idênticos ao número de não evangélicos. Eu vejo que o povo não quer fazer uma reforma no casamento, eles querem trocar. Então, o que está acontecendo? Isso preocupa, o número de jovens que não se casam e fazem sexo fora do casamento, dentro da igreja, é o mesmo, de fora. Então, quando isso começa a acontecer, a gente começa a ver que está na hora de uma outra reforma, porque isso está parecendo muito normal, sabe? E não é normal. Reforma em nossos púlpitos, em nossas pregações, em nossa vida, né? Eu vejo que, às vezes, a pessoa está... Muitos pastores, pregadores e cantores estão se sentindo importantes, porque pregam para a multidão. Quando, na verdade, está todo mundo nivelado no mesmo nível de onde da cruz, quando o cara começa a se sentir melhor do que os outros, aí está perdendo o sentido do evangelho, né? Nós temos que voltar ao primeiro amor. Eu convidei um cantor, um cantor gospel, que o músico, o tecladista, morava muito próximo da sua casa. E ele disse, eu quero dois carros, né? Porque eu não ando com meus músicos. Muito importante, né? Foi o último convite, né? E você está precisando de uma bela reforma, hein? Foi o último convite, porque como que eu não posso ter comunhão nem com o músico que toca comigo no altar? É muito gusto, né? Isso aí tu vê. É uma outra reforma que a gente precisa. Uma outra reforma urgente. Humanamente falando, né? Se fala em reforma. Espiritualmente... Mas ele é construtor. Olha, então, tu sabe muito bem sobre reforma. Isso aí, muito bem. Mas tu achas essa a tua área. O que é uma reforma, né? Então, o que acontece? Eu não acredito... Vamos dizer assim... Eu acho que essa palavra não cabe bem no nosso meio evangélico. Reforma. Entendeu? Então, humanamente falando, é reforma. Espiritualmente falando, eu acho que a igreja está passando por um período de... Espiritualmente. Muito... Sei lá. Muito delicado. É, muito delicado. A gente está falando da instituição. É claro que os seres humanos... Mas isso está atingindo também a igreja. Está atingindo. Está atingindo a igreja. Atingiu, né? Então, o que acontece? Eu acho que espiritualmente nós estamos passando naquele período que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará. Ou de quase todos. Então, eu tenho observado muito isso na igreja. Eu acho que a igreja... Quanto mais a gente for procurar reformar a igreja, eu acho que a gente vai piorar mais a situação. Eu acho que humanamente, entendeu? Tentar agir humanamente e fazer uma reforma. Eu acho que a gente não vai conseguir reformar a igreja humanamente sem a ajuda divina. Eu acho que muitos pastores estão com a mente mais voltada para o mundo, com as cores do mundo. Eles estão mais preocupados com as coisas aqui da terra. Então, eu acho que essa reforma, se a gente for fazer uma reforma agora, justamente nesse período que a gente está vivendo agora, eu acho que não vai melhorar nada a igreja, não vai modificar nada, a não ser piorar a situação ainda. Então, eu acho que a igreja tem que passar por uma reforma espiritual. Deus, sei lá, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. Sacudir a igreja, Ele vai fazer alguma coisa aqui que venha mudar o pensamento de muitos pastores, de muitos membros, para poderem voltarem a ser realmente aquilo que Deus quer que Ele seja. A gente vai para um break, vamos passar aqui já para o pastor Braz. Mas, finalizando esse bloco, às vezes você pode estar insatisfeito na sua igreja, ah, o pastor aquilo, lá o departamento aquilo, a nossa orientação para terminar esse bloco é, não é mudar de igreja atrás de uma reforma, mas você ser a transformação que você quer ver na tua igreja. Comece por você, né? Começa pela sua vida, seja a influência que você quer ver a sua igreja crescer, seja a mudança que você quer ver na sua igreja. Não saia daí, porque o Antenados volta já, já. O Antenados está de volta para o quarto e último bloco, mas o papo está muito edificante. Eu estou sendo muito abençoado por esse programa. Pastor Braz, mais uma perguntinha. Vamos lá. O que você entende por vida cristã significativa? Já que a gente está falando aqui de reforma, que a instituição precisa de uma reforma, teve uma reforma e continua precisando. Mas, assim, como é que um cristão pode viver uma vida significativa em pleno século XXI, diante de tantas tentações, de tantas provocações, de tantas lutas contra a nossa fé? Como é que a gente pode ter uma vida significativa? Então, eu acredito que, assim, dando um bom testemunho, eu não estou falando de pregar, ir com a Bíblia para o trabalho. Quando um cristão, ele é uma pessoa autêntica, é uma pessoa que paga suas contas, enfim, até no trânsito, eu ganhei uma fechada, o rapaz me xingou uma vez no trânsito. Aí, depois, rapaz, quando eu olhei, era o irmão da igreja, né? Do teu? Da tua igreja? Meu irmão da igreja. Deus te provando. Mas eu era um conhecido que trabalhava. Rapaz, depois, ele, no outro dia, foi me pedir perdão. Rapaz, eu não sabia que era você. E já tinha xingado. Mas, enfim. Botou no banco. Tem muito crente, tá? Que, desde um trânsito, o cara avança a sinal, o cara estaciona, enfim, em calçada, faixa, ele vive a sua vida, né? No trabalho, tá? Ele... Paralela da igreja. É aquele profissional que está sempre apoiado no outro, não quer trabalhar, é preguiçoso. O que o provérbio vai falar, preguiçoso, sabe? A Bíblia fala muito contra as atitudes. Hoje, eu vejo que o mundo, tá? Inclusive, o mundo sabe quem é crente autêntico e aquele que não é, tá? Tem muito crente, sabe que não paga suas dívidas. Como que você, sabe, como que você quer ser reconhecido? Como que você quer que as pessoas respeitem o evangélico? Respeite você se as suas ações, tá? Tem pessoas que se diz cristã, sabe? Dando cantada, né? Em pessoas... Pessoas que são comprometidas no casamento. Então, as pessoas que não são evangélicas, elas acabam olhando. E elas dizem assim, olha, para ser cristão igual a essa pessoa, eu prefiro não ser, tá? Tinha um conhecido que ele comprava a revista pornográfica, o cristão, e falava, essa aqui é novinha. E chegava para os amigos. Um dia, um dia, na empresa, se pediu para fazer uma oração para um amigo que estava enfermo. E ele disse, eu vou orar. As pessoas não cristãs falaram assim, você não. Olha aí. Você não. Olha que vergonha. Você é pior do que a gente. Ixi! E então, aí acabaram me pedindo para orar. Aí acabaram pedindo para fazer uma oração. Por ele, né? Então, o que acontece? Você quer realmente ter uma vida de influência? Viva o evangelho. Você não precisa falar o evangeliquez, né? Oh, aleluia! Oh, benção! É só vitória! Pode falar, não é problema em você usar nessas expressões que nós usamos. Mas, olha, tem uma vida autêntica. Essa questão que eu citei de calote, mas como a gente vê pessoas enfurecidas? Por quê? Fazem negócio com o crente, tá? E o crente não cumpre, né? Contrata, né? Ainda bem que o pastor Chaga é uma empresa maravilhosa, abençoada, um cara dedicado, autêntico. Construtor. Mas, assim, como tem pessoas cristãs que recebem o dinheiro, não cumprem o prometido, e, amados, aí a crítica vem pesada. Boa! Muito boa a colocação. Muito boa. Para ter uma vida significante, pastor Chaga, como é que a gente pode orientar nossos telespectadores? Irmãos, nós temos que ter uma vida diante do altar de Deus, né? O pastor aí falando aí me deu até uma lembrança de um presbítero. A gente se congregava junto. E aqui no recreio, ele trabalha ali no recreio, né? E mais ou menos em cinco horas da tarde, ele sempre apanhava o ônibus ali. E eu sempre ia tomar um café ali, ele não sabia. Aí, quando foi um dia, eu vi ele no sinal, esperando o ônibus. E passou uma jovem, né? Aquela jovem bonita. E ele simplesmente não olhou como serve de Deus, né? Ele, a garota passou e ele mexeu com a garota. Ele, meu Deus do céu. E agora? Desse jeito aí, qualquer casamento vai para o espaço. Irmão, eu fiquei, fiquei pássimo. Fiquei sem chão. Teu presbítero? Era. Presbítero. E eu falei assim, meu Deus, eu não estou presbítero. Eu não acredito no que eu estou vendo. Eu não acredito nisso. E eu cheguei perto dele, o pai do senhor, irmão. O semblante mudou. Ô, pastor, o pai do senhor. Como é que está o senhor? Tudo bem? Começou a gaguejar. Já na base. Tudo bem, irmão. Como é que está a sua vida? Pô, pastor, uma benção. Estava aqui correndo aqui para ir para o culto, aquele fogo dentro de mim, doido para chegar na igreja. E era dia de culto, eu sabia, hein? Amém. Então, como o pastor Cláudio estava falando aqui, irmão, sei lá, nós temos que ter uma mudança. Uma mudança radical. Entendeu? Uma mudança que venha limpar o nosso interior. Que venha, que não seja aquela mudança externamente, né? Mas uma mudança internamente, uma mudança que Cristo venha olhar e dizer assim, ó, realmente ali eu tenho um servo de Deus. Realmente ali, aquele ali, eu confio nele, ele pode pregar o evangelho. Entendeu? Então, a gente procurar fazer que nem Jó. Para que o próprio Deus, ele venha dar o nosso testemunho. Muito bom. Para que o próprio Deus venha olhar e... Rapidinho. Eu lembrei, ele contou essa história, diz que o cristão chegou num bar e pediu, ó, coloca um goró aí. Aí o pastor chegou do lado dele e o cidadão estava lá preparando o goró. Aí o atendente falou assim, qual o goró mesmo? Ele, o goroná. Goroná. E ficou assim, disfarçando, vendo se tinha colado, né? Mas é isso. Eu sei que tem muita gente hoje. Eu sei, amado, tem um novo convertido que às vezes está na luta. Você que está lutando, não estou falando contigo, nós não estamos aqui falando. Você está na luta, eu sei que tem que abandonar o pecado. Você errou, pede perdão a Deus, chora diante de Deus, se arrepende e continua a sua caminhada. Muito bom. Então, essa mudança para fazer a diferença é uma mudança não apenas de ideias. Ai, agora eu creio em Deus. Mas uma mudança na matriz. Nascer de novo por completo, né? Mais uma perguntinha que tem quatro minutos só, mas tem mais duas perguntinhas aqui. Vamos lá. Se o apóstolo Paulo visitasse nossas igrejas hoje, que conselho ele nos daria de cara? Eita! Será que ele ia fazer igual Jesus, ele ia arrancar com tudo? Ou que conselho positivo e negativo? Enquanto não me foge a memória aqui, pastor Cláudio, eu acho que a única palavra que o pastor Paulo ia falar era o seguinte. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acho que não teria outra palavra, né? Vindo do apóstolo Paulo, eu acho que a palavra era justamente essa. Ele ia repetir a vida dele no dia de hoje. Ia tocar a fita de novo ali. Nós estamos estudando lá na igreja sobre o livro de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo ali dando conselhos. Eu estou lembrando aqui que está dentro da linha do que a gente já vem conversando aqui. Ele cobra muito da igreja de Corinto santidade. Ele cobra muito, porque ele diz que numa igreja o fogo descia, dons espirituais, tanta coisa acontecendo. Dom e tanta maravilha do ponto de vista, se tratando de dons espirituais. Só que uma igreja onde um rapaz estava agora tendo um caso com a madrasta. Então, ele cobra severamente santidade. A Bíblia vai dizer claramente que sem santificação, ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer, vocês querem que eu vá com vara ou com espírito de mansidão? Ele era bem severo. E eu acho que assim, seria exatamente santidade e Bíblia. Que o apóstolo Paulo... Falaria hoje para as igrejas... Mais Bíblia, mais Bíblia, mais santidade, porque o Senhor está voltando e a gente tem que estar preparado. Você vê que o Evangelho não muda, o sermão é o mesmo. O pregador, na verdade, ele não tem que trazer um novo Evangelho. É só tirar a poeirinha para esclarecer, botar uma lente no texto, para que a gente possa esclarecer os nossos discípulos. Mais uma para finalizar aqui. O que fazer para que a vida devocional não caia na rotina? Para que a gente não se torne um religioso? Porque, por exemplo, toda manhã, nove horas da manhã, eu vou acordar dando exemplo. De nove às oito, vou fazer meu devocional. E todo dia fazendo aquilo, pode ser que o coração da pessoa fique um pouco empedernido, endurecido em relação a isso. Porque entrou na rotina. O que a pessoa pode fazer? Tem um minuto. Vou dar dez segundos para cada um aqui. Vamos lá. Para quebrar a rotina e não viver empedrado religiosamente. Mas sempre ter um coração quebrantado diante da devoção. Dez segundos. Pastor Pablo, me fugiu até da memória agora. Estava aqui. É muito rápido. Voltou. Voltou. Aleluia. A Bíblia diz para a gente ser temperado. Entendeu? Nós somos o sal da terra. Então, irmão, a gente procura ser temperado. Aquele tempero, aquela comida que nem é muito salgada e nem muito de soça. Faça, só deixa uma palavra. Equilíbrio, equilíbrio. Vamos ser equilibrados. Vamos ser uma comida bem temperada. Que não seja muito salgada nem muito de soça. É só isso. Faça boas alianças. Tenha bons relacionamentos. Nessa caminhada, a gente precisa um dos outros com as diferenças. Que Deus abençoe a sua vida. Que maravilha, hein? Olha, o papo foi bacana aqui. Estou rindo aqui porque ele voltou a revelação. Aí voltou. Aí Deus faz assim ali. Foi imensa. Deus abençoe. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Não consigo dormir outra vez. Um beijo grande a todos. Um beijo grande a todos. Um beijo grande a todos.